Mudando de assunto, a Procuradoria Especial da Mulher esteve hoje levando informações importantes sobre o combate à violência doméstica para outros profissionais da Assembleia Legislativa. Veja como foi. As palestras foram ministradas pelos profissionais do Centro Humanitário de Apoio à Mulher e do Núcleo Reflexivo Reconstruir, que fazem parte da Procuradoria Especial da Mulher. A advogada falou sobre a lei Maria da Penha. A psicóloga explicou o que configura violência doméstica e quais são os sinais desse tipo de crime. E para completar as informações, a assistente social explicou como funcionam os canais de atendimento da Procuradoria. Fechando a programação, o psicólogo mostrou o trabalho que é realizado com agressores. Marília é servidora do programa Fiscaliza, que faz parte da Superintendência de Programas Especiais. Segundo ela, além de conseguir levar informações importantes para mulheres vítimas de violência doméstica, a palestra serviu para aprender mais sobre a Procuradoria. É muito importante esse tipo de conteúdo, porque é para a gente ajudar outras mulheres que estão passando por violência doméstica e familiar. E a gente levar esse conhecimento para essas pessoas, essas vítimas, e também a gente saber o que acontece dentro aqui da casa. Porque tem muitos programas que muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente não sabe qual o trabalho que eles desenvolvem. A palestra é uma ação da Superintendência de Programas Especiais, voltada aos servidores. Nós fomos convidados pelos programas especiais para ministrar essa palestra aos adultos, que são os servidores daqui. Com o objetivo de que eles sejam condutores desse conteúdo para as outras pessoas. Claro, sempre todo mundo sabe um pouquinho de violência doméstica e familiar, mas é passível com que nós aprendermos mais e mais. E são demonstrados outros detalhes da própria lei, dos tipos de violência, de como é realizado o nosso trabalho dentro da Procuradoria Especial da Mulher.